O Duque Brew Pub é o primeiro Brew Pub da cidade de Lisboa, que tal como o nome indica, além de vender apenas cerveja arsenal portuguesa, também tem uma produção própria, que pode ser consumida no local. No início de 2015, eu e Miguel decidimos começar a fazer cerveja em casa. E depois de alguns lotes bem-sucedidos, chegámos à conclusão que era isto que faltava em Lisboa, um sítio em que se pudesse consumir cerveja acabada de fazer servida diretamente ao cliente. Em relação ao financiamento para o Duque, nós inicialmente recorremos a instituições bancárias e instituições estatais como Portugal 2020 e APMEI. Infelizmente, não reunimos as condições necessárias, portanto, tivemos que recorrer a capitais próprios e à ajuda de familiares. A importância do plano de negócio para o Duque foi muito importante. Abrigou-nos a fazer uma pesquisa mais exhaustiva do que realmente é necessário para abrir um espaço destes. Sabemos também que no final iria haver muitas discrepâncias, mas, essencialmente, o plano de negócios é a base para qualquer projeto. Quanto a redes sociais, estamos presentes tanto no Facebook como no Instagram, mas aquilo que é mais importante para este estilo de negócio é o OneTap, uma aplicação exclusiva para cervejas. E é o que nos traz mais clientes que vão procurar a aplicação que é que existe na zona de Lisboa de cerveja artesanal e então vêm logo aqui ter. As redes de comunicação são muito importantes para o Duque Grupar, pois são estas que permitem que os nossos clientes publicitem o local na hora, tanto seja em fotografias no Instagram, Facebook, como ratings de cerveja no OneTap. O melhor conselho que eu posso dar é que sejam os melhores naquilo que fazem, porque os entraves vão sempre acontecer. Não se sabe é quando, nem qual o tamanho dessa entrave. Portanto, têm que ter bastante confiança e acreditarem no vosso produto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma